Boa tarde, colegas vereadores, boas-vindas a todos os colegas aqui. Cumprimento aqui a nova mesa diretora desta casa também, desejando êxito nos trabalhos, a quem nos acompanha aqui no plenário, também através da internet, da TVL. Quero dizer que é bom estar de volta aqui nessa tribuna, onde ao trabalho já voltamos faz tempo, aliás, praticamente nem paramos entre o final do ano e início de 2019, estivemos muito presentes nas comunidades, nos bairros, ao lado do povo em diversos momentos difíceis, nos temporais, enxurradas, que prejudicaram diversas comunidades, tivemos casas destelhadas, alagadas, deslizamentos, ruas detonadas, problemas diversos, e para piorar, enfrentamos outras situações neste período, onde foram inúmeras as quedas de energia, enfrentamos a falta de água por dias seguidos, e como sempre faço, não teve dia, hora, tempo, bom ou ruim. Estivemos ao lado do povo, acionando os responsáveis em buscar soluções para as questões urgentes, CELESC, SAMAI, Defesa Civil, Secretaria de Serviços Urbanos, passando as informações de cada local, que pessoalmente estávamos percorrendo, ou passadas pelo povo a nós, para que passássemos ao pessoal do plantão, inclusive ao próprio prefeito. Onde aos poucos, muitos dos problemas iam sendo solucionados, desobstrução das ruas, manutenções, retiradas de barreiras de árvores, caídas sobre as vias públicas, enfim. Até, inclusive, enquanto eu falo, a TVL pode soltar aí um vídeo ali, só de fundo aí, de algumas atividades aí que a gente foi fazendo aí, durante esse período, que o trabalho nunca para com este vereador. De algumas de nossas ações neste período, onde não tivemos descanso, e sim muito, mas muito trabalho mesmo, na comunidade. Onde colocamos sempre, em primeiro lugar, a luta pelo povo de nossa cidade, dentro de tudo que está ao nosso alcance, fazer. E onde fizemos também inúmeras visitas à comunidade, participamos de reuniões importantes neste período também, estivemos presentes na manifestação pública devido à falta de água ao lado do povo, estivemos com representantes da Secretaria de Serviços Urbanos em loco, em várias ruas, verificando problemas causados pelas enxurradas. Demos início já ao projeto Pé no Bairro 2019, onde iniciamos pela comunidade do Concórdia, por exemplo. Enfim, poderiam aqui fazer uma grande prestação de contas de trabalho realizado só neste período, entre o final de 2018 e início de 2019, onde talvez muitos aproveitaram suas férias, descansaram, e para mim, poucos dias para isso me sobraram. Mas trabalhei com amor e dedicação ao que faço. Fosse noite, de madrugada, como várias vezes foi preciso, lá eu estava, porque não sou vereador apenas pelo que recebo em salário e busco fazer justo, por sinal, a cada centavo. Mas tenho isso como missão que me foi dada. Mas como algo que eu deva sempre dar o máximo de mim, mesmo diante, às vezes, problemas e dificuldades que parecem possíveis de serem resolvidas, é meu dever tentar e se esforçar ao máximo para buscar ajudar, para buscar resolver, ou pelo menos melhorar. É meu dever continuar não fazendo da vereança um bico, um hobby, um status, e sim algo que tenha dedicação integral, onde para mim nunca bastou apenas a função de legislar e fiscalizar, mas sim de reivindicar, cobrar, correr atrás, ser porta-voz, ir além do básico, quando o assunto é o interesse do povo e dos bairros da nossa cidade, sempre presente, enfim. Será este um ano de muitas cobranças, também em diversas áreas, saúde, educação, infraestrutura, entre outros, junto ao governo municipal e do Estado, em cima de obras paradas, sejam as creches em Blumenau que não andam, sejam as ruas do programa de pavimentação que também não andam, seja a falta de médicos que identificamos em algumas unidades de saúde neste início de ano, tem muito a ser cobrado. Que possamos ter mudanças na atual administração em algumas áreas que, para mim, não estão correspondendo para o bem do atual governo, inclusive, isso e da população. Onde tem aqueles que têm se esforçado para fazer um bom trabalho? Poderia que citar alguns casos recentes com quem tive que manter contato, como o Coronel Menestrina, o Mica, que está aqui presente no plenário da Secretaria de Serviços Urbanos, o Ricardinho, o André Dal Piazza, enfim, toda a sua equipe, porque precisamos de pessoas que, pelo menos, pelo menos te deem retorno das demandas. Porque tem uns aí que está difícil, senhores vereadores. Tem uns aí que está difícil, em breve poderei falar. Como exemplo, posso dizer na área da saúde. Em breve vou falar aí como está sendo o retorno nessa área, por exemplo. O trabalho não para, a luta continua. Bom ano a todos os demais colegas, aos servidores desta casa, que possamos cada vez mais fazer sempre o melhor pelo povo e a cidade. Por fim, e eu quero aqui contar com a tolerância do presidente, que eu vi que hoje está um pouquinho mais tolerante, que bom, para o nosso primeiro dia de trabalho aqui na tribuna. Quero pedir ao presidente essa tolerância, talvez uns minutos aqui, hoje no sentido de lembrarmos com pesar também de todas as vítimas de mais uma grande tragédia ocorrida em nosso país, em Brumadinho. Onde não tem o que se falar sobre algo tão triste, onde inúmeras pessoas perderam a vida, inúmeras desaparecidas, soterradas e jamais serão encontradas. Onde animais e todas as espécies morreram, a natureza, o meio ambiente, os rios, enfim, tudo destruído. Só nos resta exigir justiça com relação aos possíveis responsáveis e orarmos pelas vítimas e principalmente familiares e amigos das vítimas. Porque é preciso muita força para seguir em frente. A dor é incalculável. É algo que não se tem o que dizer. E por isso peço a ajuda da TVL com esse vídeo, para refletirmos, manifestarmos nossos sentimentos, nossas homenagens através desse vídeo, que alguém fez com certeza, com muito amor e com muito carinho, e muito especial e que está circulando aí na internet, que para mim tocou fundo. Força, Brumadinho. Vamos acompanhar esse vídeo. Canta, passarinho, canta Que de Mariana foi pra Brumadinho Canta, passarinho, canta Canta pro amigo que perdeu seu rio Canta, passarinho, canta Canta, um canto de tristeza Por cantar sozinho Canta, passarinho, canta E faz nascer um novo sol em Brumadinho Canta, passarinho, canta E faz nascer um novo sol em Brumadinho Canta, passarinho, canta Ensina para o homem como se viver Canta, passarinho, canta Canta sobre a lama que cobriu você Canta, passarinho, canta Canta, passarinho, canta Para o pescador que hoje não foi pescar Canta, passarinho, canta Mesmo para o homem que te fez chorar Canta, passarinho, canta Mesmo para o homem que te fez chorar Canta, passarinho, canta Canta, passarinho, canta Pois de nada vale a vida sem amor Canta, passarinho, canta Canta sobre o vale onde morava a flor Canta, passarinho, canta Canta, passarinho, canta Canta sobre o pouco verde que ainda me restou Canta, passarinho, canta Canta que o seu canto ajuda a aliviar a dor Canta, passarinho, canta Canta, passarinho, canta e mostra para o homem O que ele conquistou A ganância compra o ódio Mas jamais pode comprar amor A ganância compra o ódio Mas jamais pode comprar amor N 넣oueki Canta, passarinho, canta Canta, passarinho, canta Obrigado.